Bom dia a todos. Hoje, 17 de dezembro de 2020, uma quinta-feira, primeiramente agradecer a Deus pelo dom da vida e dizer que eu, Jones Ferreira da Silva, enquanto aluno formando do curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade Federal de Ceará, estou aqui hoje para defender o meu trabalho de conclusão de curso. Com o seguinte tema, metodologias ativas, ensino híbrido em aulas de matemática. Agradeço também ao meu professor orientador, Francisco Elilson Freire de Oliveira, e a oportunidade também dada pelo professor coordenador, doutor Jorge Carvalho Brandan. A ideia desse tema surgiu com a necessidade de compreender a inserção de novas tecnologias para tornar as aulas de matemática mais atrativas e divertidas. Isso por quê? Porque esse ano de 2020 foi um ano atípico, um ano bem diferente aos outros passados. Por que foi um ano atípico? Porque o professor ele teve que se reinventar. O professor teve que buscar novas tecnologias. O professor teve que buscar novos meios novos meios de ensino. Aquele método tradicional nesse ano não foi possível, porque foi cada um na sua casa, aprendendo pelo computador, aprendendo pelo celular. De certa forma, o aluno tendo que buscar informações em outros caminhos, e não só mais pelo professor. E aí, o nome ensino híbrido se aflorou nesse ano de 2020. Ele não é novo, ele já é um pouquinho velho. Mas, nesse ano de 2020, ele foi, de certa forma, mais falado. Para complementar essa minha ideia inicial, eu trouxe três principais referências. Eu coloquei aqui. A primeira delas, Paulo Freire, que ele disse que ensinar não é transferir o conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua produção e construção. Ou seja, essa fase de Paulo Freire casa justamente com esse momento atual do ano 2020. O que o ensinar não é só o professor dizer que um mais um é dois, e o aluno, no seu caderno, copiar que um mais um é dois. Ele tem que criar possibilidades para que o aluno entenda por que que um mais um é dois, e como se chegar nesse um mais um ser dois. Diferentes maneiras. Esse ano trouxe isso. Você tem que explicar de diferentes maneiras. Não estou dizendo aqui que o método tradicional de copiar no quadro e o aluno escrever no caderno seja ultrapassado. Não, é importante. Mas, o professor teve que procurar essa reinvenção. Esse seu reinventar. E vai casar justamente essa frase de Paulo Freire com as metodologias ativas e com o ensino híbrido. Por quê? Porque o ensino híbrido é uma mistura metodológica que vai impactar na ação do professor no momento de ensinar e vai impactar na ação do estudante nas situações de aprendido. Assim como falam os autores Lília Bachique, Adolfo Neto e Fernando Trevisan. Ou seja, esses recursos vão impactar o professor a passar melhor o conteúdo e ao aluno entender melhor esse conteúdo. Já Lília Bachique e José Mourão, em 2018, eles vão falar, abordar sobre metodologias ativas. O que são metodologias ativas, aviões? É um método de ensino que visa desenvolver a autonomia. Ou seja, a participação do aluno de forma integral. O aluno, ele agora, ele é, digamos, dono do seu conhecimento. Ele vai buscar o conhecimento. Ele não vai mais fixar somente o professor como o detentor do conhecimento. Ele vai ter outros meios de buscar esse conhecimento. E vai ter no professor a ideia daquele mediador, daquele cara que pode ajudá-lo a buscar ainda mais esse conhecimento. Com isso, as práticas pedagógicas são beneficiadas. E todo o processo de ensino educativo é melhorado. Ou seja, essa mistura de metodologias ativas com o ensino hídrico facilita o trabalho do professor, que transfere um pouco de responsabilidade para o aluno e faz o aluno como o centro de tudo no momento. Sendo que o aluno tem que ter a capacidade e a percepção que ele também tem que correr atrás do conhecimento. E, sendo, em 2020, trouxe isso. Que não é o professor passar o conteúdo e o aluno só copiar. O aluno tem que sentir a vontade para descobrir outra forma de aprender. E que o professor está ali para ajudá-lo. A minha pesquisa foi uma pesquisa bibliográfica. Porque eu embaseei em livros, artigos, revistas. Os objetivos foram explicativos, porque eles relacionam e identificam os fatores que determinam ou contribuem para tal, por meio de estudos. E, assim, a introdução de aulas personalizadas no ensino de matemática será uma abordagem utilizando essa aprendizagem híbrida como estratégia. Foi também uma abordagem qualitativa, porque ela justifica-se pela capacidade de compreender a real importância dos novos métodos inovadores nesse processo de ensino e aprendizagem. Oferecendo, assim, aos alunos um acesso a uma aprendizagem mais interessante, mais eficaz, personalizada e atendendo às suas necessidades. Facilitando, também, assim, o trabalho do professor. Porque ele pode criar uma aula através de um game. Porque ele pode criar uma aula através de um vídeo. Para isso, eu tive que fazer uma certa experiência sobre esses métodos de ensino híbrido. Mas, com a Arcolira, aqui da cidade de Fortim, eu implantei um modelo de rotação por estação na turma do oitavo ano. Só que de caráter individual. Por que de caráter individual? Porque cada um está na sua casa, né? Então, cada um estava no seu smartphone, ou no seu notebook, ou no seu computador. Como foi que eu fiz essa experiência para mostrar esse modelo de ensino híbrido? Eu entrei na plataforma Padlet. Padlet é uma plataforma que te permite inserir vídeos, PDFs, textos e iria fazer disponibilizar através de links. E lá, criei seis estações, onde, depois de criadas, eu iria disponibilizar um link. Os alunos em sua casa iriam acessar esse link e iriam compreender e entender um assunto de N maneiras. na primeira estação, o aluno iria entrar, olhar o tema do assunto daquele dia, do conteúdo, iria ver, iria ter que falar o que ele achava, se ele já vinha a outro lugar, se ele já vinha na série anterior, sobre aquele assunto. e ele poderia se identificar ou não. Na segunda estação, esse aluno seria levado para um PDFzinho, de máximo de dez linhas, onde, ah, o conteúdo em si iria ser explicado de forma escrita. Ou seja, trazendo ao aluno também a leitura, a importância da leitura. Na próxima estação, o aluno iria ser direcionado para esse mesmo conteúdo, só que agora em forma de vídeo. Ele iria ver um vídeo de aproximadamente oito minutos, no YouTube, sobre aquele assunto. Agora o aluno iria compreender e entender o conteúdo, olhando e escutando sobre. Após o vídeo, ele iria para outro link, disponibilizado nesta mesma plataforma, pela plataforma Neaport, um game. Um game sobre esse assunto. Se não fosse pelo Neaport, podia ser pelo Fit. O link levava à explicação, e também ao game. E lá ele iria aprender, de certa forma, brincando. Depois do game, eu acredito que o aluno iria ser capaz de responder as cinco perguntas elaboradas na outra rotação pelo Google Forms. Após responder as cinco perguntinhas pelo Google Forms, eu, enquanto professor, iria saber quem foi e respondeu, as respostas, e como foi o rendimento daquele aluno. E na sexta e última rotação, ele iria contar com suas palavras, ou fazendo uma historinha em padrinhos, também com o link pelo storyboard, como foi aquela aula para ele. Se foi interessante, se foi difícil, se foi fácil, tudo isso num sistema de rotação, num modelo de rotação, numa forma de ensinar nova, diferente do habitual. Porque, afinal, nós vivemos num mundo tecnológico. E isso, hoje, facilita bastante. Mas, para finalizar, eu quero dizer que esses métodos são importantes e inovadores para o ensino de matemática. Porque a educação híbrida é uma combinação de ensino online e presencial, mas, nesse momento, mais online. E é preciso, também, que o professor repense os métodos de ensino que utilize nas suas aulas. ele tem que entender que não é necessário disponibilizar todo o conteúdo pronto para o aluno, mas, sim, provocar, desafiar, debater com seus alunos, cativá-los, incentivá-los. portanto, é necessário, repito, é necessário o professor pensar, repensar o seu método de ensino. E dizer, também, que ele tem que entender, enquanto professor, que só o recurso não vai fazer a diferença, mas que, quando ele começar a mudar o seu método de ensinar, seja presencial ou online, para atingir o objetivo, ele vai ganhar autonomia, responsabilidade e maturidade. E, assim, preparar os alunos para os desafios contemporâneos. deixo aqui agora algumas referências que usei nesse meu trabalho. De antemão, só agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto. Acesse o nosso e o próximo. Acesse o nosso